Salve, galera! Beleza? Aqui é o Dudu Meteiro! E aí, seus indus! Aqui é o Dudu Meteiro! E hoje nós estamos com o Toro Verão, junto com o Nexus! E aí? Tchau! Tchau, XT10, Jogamer e Static! E aí, galera! Tchau, Márcio! Falou! Ihu! E a novidade que a gente tem é o Nexus com a gente de novo! Ihu! Ihu! Pra quem não conhece o Nexus, galera, ele ajudou muito no nosso canal, uma pessoa bem antiga no nosso canal aí. Que gaça! Vamos embora! Como que vamos, família? É nóis! E a gente tá em busca, pessoal, da fase 0000... Há boatos que é a melhor fase pra ela aparecer na base militar, mas ela pode aparecer em qualquer fase, segundo o Dani que tá aqui com a gente, e a gente já vai tomar dano já. Ih! A gente também aqui já tomou dano. Já vão tomar um daninho. É, eu queria farmar pro comando, né? Não, farm não conta, tá? O raiozinho. Porque a hora que eu colocar o comando, eu consigo segurar melhor, porque se tá só colocando o carro... Esse carrinho aqui, eu vou pôr ele pro nível 2, porque ele fica bom no nível 2. Boa, perfeito. Ô, Nexus! Nexus! Cê tá vendo uma coisinha aqui na minha frente? Tudo mais barulho agora. Meu Deus, os bichos tão fortes, os bichos tão fortes. Tcharam! Nossa! Boa, mano. Ai, chegou o primeiro Zed, galera. Uhul! GG, agora sim dá pra levar. Ufa! Tava tenso o negócio até agora há pouco, hein? Os caras calculando cada movimento aqui. Não, eu jogo a esquerda. A gente tava até meio quieto, gente, sério. Os caras tão jogando xadrez. Eles tão jogando xadrez. Muito tenso. Vocês vão ver a hora que eu colocar o DJ, o Zed spawna mais rápido, mano. Aham. Eu não coloquei DJ no meu deck e alerta... Ô, Nexus colocou. Olha aí, galera, como que tá as coisas até aqui. Tamo indo bem. O importante daqui, pessoal, é que os dois times consigam segurar. Ninguém pode perder aqui. A gente tem que ir até o final com todo mundo segurando. Dá dinheiro então aí, Biano. Tem que manter. Ô, Biano, vende seus carros. Deixa só o Zed. A hora que eu comprar o outro, eu vendo. O carro do Biano. Vocês perdem. O carro do Biano é muito roubado. O meu carro é o que salva o jogo. Salva o jogo? A hora que eu for colocar o próximo Zed, eu vendo o carro e coloco o Zed. É, mas eu acho que o último level do Zed. Aí vai ser aí que vocês vão perder. Pronto, como se eu tivesse já colocado dois Zed. Vou colocar mais um Zed, hein. Vou colocar bem perto de... Ah, não, ele tá na distância. Pode deixar no Sair. É, aqui, ó. Paiê, deixa aqui perto, ó. É, eu coloquei aqui. Aqui tá perto também. Eu tô trazendo mais um Zed, eu acho que dá. Não, na verdade, eu vou par esse daqui por enquanto. Nove farm, décima farm, let's go. Tá vindo bastante agora, mano. Tá vendo três item boss agora. Tá, tá vindo uma galera ali, filho. Precisa de Zed, mano. Manda Zed. Pera, pera. Vai dar, vai dar. Se eu colocar mais dois Zed. Ah, deu boa. Aí, acho que vai dar pra segurar. Vai dar, tá vindo bastante Zed. Eu vou colocar mais um agora. Boa. Vai dar tudo certo no final? O engraçado que tive assim... Ninguém torcendo pro outro perder e sim pra ganhar. A gente tá torcendo pra nós mesmo não perder. A gente tá torcendo pra ele sobreviver. A gente tá torcendo pra ele sobreviver. Que todo mundo sobreviva. Agora vai ficar bom. Opa, void, void. Meu primeiro void. Boa, pai. Void, Volker. Opa, tem um que não é mecha ainda. Cê é louco. Eu não tinha visto isso. Uhul. Bora, DJ level máximo. Nossa, tá lindo aqui, hein? Olha. Olha a nossa florestinha azul. Quem é? Filho, e essa verdinha aqui no meio das azuis? Por favor, né? Não. Ah, nossa. Era a minha. Era a tua. As minhas tão tudo azulzinhas já, filho. Não, tudo tá mais. Agora dá pra voltar a brincar um pouquinho? Tudo void. Ah, e tem um mecha ainda, mano. Vou colocar o primeiro pacer. Opa, opa. Sinto o cheiro do primeiro. Zed level máximo do Biano. Sinto o cheiro do meu terceiro. Dudu, coloca o commander no nível máximo. Olha o aviãozinho vindo, que da hora. Cadê o aviãozinho? Pum. Ali, ó. Hã? Ele acabou de passar, pai. Que aviãozinho é aquele? É o aviãozinho que tem a opção do commander. Ai, que legal. Eu não vi ele direito. Ô, jato. Vocês estão colocando jato aí? Tá passando até avião aqui. Vocês estão achando o quê? Nós somos chique, bem? O cara aqui tá bravo aqui, hein? Opa, opa. Agora vai chegar mais um Zed level máximo. Quem de vocês é dono dessa farm aqui? Vocês podem vender, ó. Qual? Qual? É minha. Opa, chegou mais um Zed level. Uhul. Ok, vocês estão apelando demais. Vocês tinham que ter DJ, mano. Vocês iam ver a diferença. E vocês que estão apelando, então? A gente tem DJ. Ih, morreu. Acabou aqui. Aí acabou também? Lá acabou também. Boa, gente. Boa, time. A gente vai mais. Aqui é dois times. Na verdade, é um time só, gente. É claro, é um time só. Todo mundo tá torcendo pra todo mundo ganhar. O objetivo é que empate pra gente tentar pegar essa fase nova aí. Essa fase nova aí. O objetivo é que eu joguei a cabida e cada time ganha um card de ponto. É nóis. O objetivo é que o objetivo seja um objetivo... Objetivado. Objetivado. Boa. Uhul. É nóis. De novo, a garalha. Cadê o aviãozinho? Ai, que legal. Galera, é porque o Nexus não é muito chegado em MF City, essas coisas. O negócio do Nexus é mais jogo de estratégia, essas coisas assim. Na verdade, ele tem vergonha. Eu amo. Eu amo fazer as historias no MF City. Amo demais. Quanto negócio de fazer as historias, só que a minha voz não serve pra isso. O Nexus, olha a casinha junto aqui, gente. Ai, que bonitinho, viu? Tá certinho. Eu consegui... Essa daqui tá invadindo a rua, ó. É pros bichos tropeçarem aqui. É. Tá saindo o Necromancer ali, pequenininho. O que que você achou que ele ia conseguir fazer? Do nada saiu dois Necromancer. É, o Necromancer vai destruir a gente. O meu DJ é level menos que o teu, mas ele é melhor porque ele tá tocando likezito, meu parceiro. Ai, sim, mano. Uhul. Ai, desculpa, Nexus, mas eu tenho que concordar. Ai, sim, vai perder a morte. Nexus já perdeu toda a moral dele. Eu tenho que concordar. Realmente, realmente. O DJ do Nexus não tá tocando nada? Ele trolou, velho. Tá bem fraquinho. Eu entro. Ué, por que que não tem som aí, Nexus? É, porque ele não tá tocando likezito. Aí ele já até abaixou o som dele. Cara, qual é, mano? Ai, tem somzinho agora. Sabe o que que é essa da hora? Se você pudesse roubar as coisas do seu time. Já pensa aí, é essa da hora? É, verdade. Imagina. Porque nós é um time, a gente tinha que poder roubarコ час. Podia. Só que daí, quando você basse alguma coisa que não fosse tua, gastava mais dinheiro. Tá bom, ficava dois do time segurando. Ficava outro só farmando. Filho, que da hora esses carinha do NEC aqui Eu nunca tinha visto esses daqui no jogo Nunca! Esses morteiros, eu nunca tinha visto Primeira vez que eu vejo morteiros no jogo Os morteiros são muito legalzinhos O Rayogunner que o Jô usa, eu vim duas vezes O Jô usando e o menino que eu joguei com ele, ele usou também E Nexus, falando em Rayogunner, eu coloquei ele no meu bag Boa Você nunca viu Rayogunner, vem na minha base Já foi Eu vou colocar meu quinto e último Z de level máximo O teu tá com os cinco já, filho? O meu também tá O meu é o último agora, ó Falta pouco aqui Deu Deu, aqui deu Dez Z de level máximo, filho? Ah, e tem um menor ainda que não tá no máximo, mano Já ganhou isso, tá ligado Falta um ainda A gente vai ganhar isso muito de boa Cantando vitória antes do tempo, ó Falador não tá mal, hein Falador passa mal, hein Vocês vão ganhar muito de boa Ó as farm deles, que bonitinha a florestinha Vou dar um Nossa, tá igual É porque o mais legal do nosso aqui foi o lugar que a gente colocou Porque ficou tudo aqui certinho aqui, né Toda essa parte aqui, esse cercadinho Ficou a florestinha lá atrás Aqui é tipo um cercadinho Aí, ó, já tô colocando meu phaser É, eu também vou colocar phaser Tipo, falta pouco, na verdade Eu vou colocar o último Z de level máximo primeiro Nossa, olha o lag Level máximo aqui Lag, lag, lag Nossa Tá tudo level máximo já? Tá, eu contei Tá os cinco level Já era, eu já posso até sair do jogo Tá tudo level máximo Ufa, gente Chegou a hora, então Chegou Essa é a última É agora ou nada? Esse é o momento, galera Esse é o momento esperado Última fase Nexus, coloquei Beleza Agora é a hora da gente tirar todas as farms Deixar tudo no level máximo E torcer pra que a gente consiga ganhar, galera No caso a gente tá torcendo pra gente não morrer Ganhar a gente consegue, mas Sim, torcer pra todo mundo não morrer Tipo isso Tudo virado uma bagunça, mano O que que é isso? Rack, rápido Bota o zonho aqui pra cortar caminho Nossa, olha o Zed saindo lá Tudo travando, mano Chegou, chegou o bicho O bicho tá bravo, gente Não, o legal é que tem o Zed aqui em casa Que já tinha explodido E a gente continua andando E explodindo mesmo Olha isso Nossa, mano Olha isso, mano Olha as tropas avançadas Olha as tropas avançadas chegando Meu Deus do céu Olha os mísseis chegando Do Cidel Viano Nossa Olha pro céu, filho Nossa, que lindo, cara Olha pro lag Olha, Leandro Que lindo, gente Tem que dar certo, galera Os Zed aqui em casa Eles são parados já Eles não tem nenhum dano Mas eles são Eles são parados Eles vão ter pezinho pra gente Tá, tá tudo lagado, mano Faz ele ficar parado Que que é isso, meu Deus do céu Nossa, mano Olha isso Não tem mais o que eu colocar Já, viu? Eu ainda tenho o Pazer pra colocar Só que não tem dinheiro Olha esse lag, galera Que é isso, mano Eu tô torcendo pro lag Não ganhar de mim É só isso que eu quero Acho que o lag vai ganhar de nós Que é isso, mano O Pazer viu a situação O Pazer dá slow Olha lá, o Zed O Void nem sai do lugar Mano, olha isso, mano Vamos atirar todo mundo mais rápido Carrinho e avião Venha Nossa, o Void tá com 3.500 aqui Tô aqui Olha o tudo O Zed que juntou Aquele de todo o tempo Que tá lagado Nossa, travou tudo pra mim Por que que o morteiro é bom? O Void não afeta eles Não, porque o dano é em área Então qualquer bicho Que vier atrapalhar o Pazer Vai morrer na hora Então vai ser sempre focado o Void Só que é a única parte ruim Direto nem agora Só tem só um Atacar Só tem um Tá, deu boa Deu boa Deu boa, gente Deu super boa E aí, como que tá, gente? Vai dar? Vai dar, Dami Vai, vai dar Vai ser difícil, mas vai dar Vocês estão dando Vai dar, vai dar dos dois lados Mano, deu certo, galera Só que a gente vai matar primeiro Bora, galera A gente consegue Eu não consigo dar upgrade Eles tem que pôr um DJ, velho Coloca um DJ no meio Ah, eu não consigo dar upgrade Porque ele tá danificado Agora dá Tenho certeza que vocês vão aguentar isso? Meu senhor, gente Olha isso Nosso Void vai morrer Mas o deles eu acho que não Ah, tem que morrer, gente Tem que morrer os dois Vem, Deus doido Vamos, gente Upa esses negócios aí, gente Coloca as tropas lá perto dele, pessoal Vamos Eles estão atirando Eles estão vendo Todos estão atirando? Não Olha aqui no fundo Os caras não estão atirando, gente Coloca lá A impressão Minha ou ninguém de vocês Está atirando? Ah, gente Fala sério Coloca perto da porta, pessoal De vocês já era De vocês já era Nossa Cadê o mais? Os Zé de Jelis pararam de sair Ah, pararam de sair os Zé Coloca perto da porta, galera Todos estão atirando ali? Grava o nosso lá Grava o nosso O nosso vai morrer O nosso vai morrer O nosso morreu Ah, o nosso já era, galera Só falta aqui Sim Só falta aqui, gente Coloca todos perto da porta Aqui, ó Os que não estão atirando Traz pra cá Ah, mano Falta pouco, gente Vai, vai, vai Coloca aqui de novo Vem, gente, coloca Tem mais lá longe Tem mais lá longe, gente Coloca aqui perto Isso, gente Vai, vai, vai Coloca tudo o level máximo Falta pouco, gente Não, não, não Tem que dar, gente Tem que dar Falta muito pouco Ele está com muita vida E ele deixou todo mundo Agora sem trabalhar Ah, eu não acredito Ah, chegou tão perto Eu vi 20 mil de vida Ele entrou com 20 mil de vida Ah, mano Eu não acredito Faltou tão pouco, gente Galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa vez não deu Mas a gente vai continuar Logo, logo A gente vai ter o hashtag 2 Em busca da fase 00000 Espero que vocês tenham gostado Galera, Deus abençoe Valeu, até mais E tchau Nossa, faltou um pouco Nossa, faltou um pouco Bora mais um Bora mais um Obrigado, gente Obrigado.